Diago Mello Era por volta de 5 horas da tarde quando 3 assaltantes chegaram à clínica no bairro São Cristóvão Pela porta, um deles apontou a arma e obrigou a recepcionista a abrir Lá dentro, os suspeitos renderam 4 pessoas Entre elas, a odontóloga e uma paciente que teria sido amarrada à cadeira de dentista Esta testemunha, que não quer ser identificada, conta como foi Amarraram a paciente que estava na maca, que a doutora estava atendendo E botou todo mundo no chão, deitado no chão, e que não era para ninguém fazer nada Eles queriam dinheiro e ia roubar tudo lá dentro Para ninguém se mexer, que não matava todo mundo Além dos pertences das vítimas, os bandidos pegaram a chave do carro da dentista e da motocicleta de um fornecedor Os dois veículos foram levados Todos ficaram trancados dentro da clínica até um vizinho conseguir arrombar a porta Vizinhos relatam que foi o terceiro assalto à clínica e que os roubos nas imediações da rua vereadora Edmundo Genuíno estão frequentes Medo, a gente tem muito medo Aqui todo dia tem assalto, todos os dias A polícia localizou ainda ontem a moto roubada e está à procura dos suspeitos Infelizmente não recuperamos até o momento um outro veículo que foi roubado E alguns outros materiais Nós continuamos fazendo diligência através de algumas informações que nós obtivemos Para ver se a gente consegue êxito no sentido de localizar esses materiais, o veículo Para a gente poder fazer a restituição ao proprietário dos materiais Vamos continuar em diligência para ver se a gente logra êxito, inclusive com a prisão desses elementos Obrigado